Ei, mami rabuchão, para com o discurso Lea chuta nada bom, se portar tá pouco fruso Neste colar que passava Ei, assina-me, cdcd Aquele avi, patrês e sol Aquele avi, chorando a batura do fichão Se espalhe tá pouco fruso Se tapea, abre portada, peixona passa Aquele avi, asina-me, 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 o festival Tumas da firma, beiros da ranga, perus da ranga E a corrente é novena, e a cultura da viva A fogo bobo liga, a fogo bobo liga E a fogo bobo liga, a fogo bobo gringa E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya E a mesa ya, e a mesa ya, e a mesa ya Pegamos peganamos Pega, 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 pega Pasta-me, braça Pasta-me, braça Bota-me, Braça Bota-me, braça Vamos, seu senhor Peguei uma pedra na mão Peguei uma pedra na mão Peguei uma pedra na mão Me cura a sol Ai, me deixei mesmo me zoiar É de uma vida, me te ver Que eu sofri no caravão É de uma vida, me diga A boca na sangue O bailador O torcedor O torcedor O torcedor E o torcedor É de uma vida, me diga Graças a covers Peguei uma pedra na mão Eu tô soportando Um deserto É de uma vida esguida E o patrão Assim se mantém Tem uma vida, me twisted É de uma vida E a minha vida me façam de amor E a me forma que eu faço E a minha vida me façam? Vamos, vamos, vamos 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Echá, Echá, Echá Echimé, Echá, Echá, Echá Echá, Echá Echamionершino, Ech Jono Americano Pez de pôr, sapatô, tá-lhe a clave, acompanhê Ate e Tiaia, aé, cor da fuma de manhã Abre a renúncia, a dor de cor, rapaz Abre a renúncia, a dor de cor, rapaz Eu não entendi, eu sou as doces que amam Onde diz pra carnaval, do coração pra coração Os dois também de pai, cada volta Pra brincerar, de caminho de sué Que adoraça me quebra, mais bonito, porra Ei, bota cor de barco Bota cor de barco Ai, me foi boa Tchau com o meu bar Se ela cerca, baba Tchau com o meu bar Tchau com o meu bar Se acompanha a mim Tchau com o meu bar Se ela vai celebrar E nunca mais nos lupirá Calha nossa calma de uma maneira Nunca vai precisar O sol nos traz ali, andou com a luna Não sei lenta, mas vai de mim combate Não sei de luta, diga nada Que descubrí a experiência Vem que conhece dicha riqueza Pueblão com sua lucha, mas nunca entrega Ai, superman Tchau com o meu setão Superman Tchau com o meu bar 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 Pra quitar tudo, não te importar, foi unha E tá guarda, buri, baruta Aota, 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 aota Corçou a la bola, aota, aota Celebrabo fiesta, aota, aota Carga cultura, aota, aota Aota, 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 aota Te lembrado recordar, aota Viva boa história, aota Foi mais gente de glória, aota Aota, 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 aota E uma hora a mais, aota Aota, 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 aota E uma hora a mais, aota Tu rei de abadecaia, vai celebrar 50 anos